Ah-ah, 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 ah-ah Tentei na moda de comandade, cheguei em posta em mim Eu já quero e você sabe que eu gosto assim Ah-ah, 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 ah-ah Vem, 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 vem me atira o certo em você Deixa que eu faça acontecer Tem que ser assim pra me acompanhar Pra chegar então Vem, vem, não sou difícil fazer muita pressão Não, mas não vou ficar na tua mão E se você quiser não pode vacilar, demorar Ir pra te dominar Vira a tua cabeça Eu vou continuar te provocando Ir pra escandalizar Dar a volta por cima Não vou parar até te ver pirando Vem na maldade com vontade Chega em posta em mim Hoje eu quero e você sabe que eu gosto assim Vem, vem, dei meu tiro certo em você Deixa que eu faça acontecer Tem que ser assim pra me acompanhar Pra chegar então vem Não sou de fazer muita pressão Mas não vou ficar a tua mão E se você quiser não pode vacilar Demora Ir pra te dominar Vira a tua cabeça Eu vou continuar te provocando Ir pra escandalizar Dar a volta por cima Não vou parar até te ver pirando Vem na maldade como tá te encosto em mim Eu já quero e você sabe que eu gosto assim Oh 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 Volta por cima, não vou parar até te ver virando Minha maldade com vontade chega e focha em mim Eu já quero e você sabe que eu gosto assim Há, 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 há Música Se inscreva no canal.